E aí, Massaro Segura meu mic que hoje eu vou entrar no bate Tenho fome de poder tipo Sasuke Itachi Sam me criou com maldade Vala de stróis, menor sem massagem Vila de alta voltagem, eletrizando geral no Shitori Kakashi virou tipo Shinigami Pego no chaco, nóis vai resolver Briga de pano, vai pilha de corpo Cê lê tão rápido que cê nem vê Quebra geral, bate até na tua sombra Disfarça se eu te bater, tô na lombra Ela paga um papo menor que é o bibi Eu que nem sua me chamou de cremoso Pega na katana que não vai dar nada Vem dessa treta, ninja, tô nervoso Escrevi essa aqui lá no sukiá Joga pra cima, encaixa a giratória Carta no queixo, derruba no ducho Nego não sobra pra contar história Escrevi essa aqui lá no sukiá Joga pra cima, encaixa a giratória Carta no queixo, derruba no ducho Nego não sobra pra contar história Segura meu mic que hoje eu vou entrar no bate Tenho fome de poder tipo Sasuke Itachi-san me criou com maldade Vala de stróis, menor sem massagem Linhas de alta voltagem Eletrizando geral no Shidori Katachi virou tipo Shinigami Norte Mukira com Light Yagami Não arruma nada com seu Death Note Será que é isso? Se vê as quadrada Na minha quebrada, respeito é na rua Se vê de longe, troca de calçada Não arruma nada com seu Death Note Será que é isso? Se vê as quadrada Na minha quebrada, respeito é na rua Se vê de longe, troca de calçada Minha quebrada, respeito é maná Sobre o chão Amém.